Olá, tudo bem? Esse é o décimo livro da Bíblia Sagrada, segundo Samuel, 7, e contém 29 versículos. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natan, Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu ao rei, Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan, Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, A quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor, e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E, como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este efeito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. E, abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou. Segundo Samuel, 7.